Atualmente, existem mais de 35 mil espécies de orquídeas na natureza, não contando com aquelas que são híbridas, provindas do cruzamento de espécies, que acabam por gerar orquídeas novas, cada uma com características específicas. Essas lindas flores têm a capacidade de renovar a aparência de qualquer ambiente. Dito isso, nesse vídeo vamos falar sobre algumas espécies e também dicas de como cuidar delas da melhor maneira possível, fazendo com que estejam sempre saudáveis e se destacando onde quer que estiverem sendo cultivadas. Uma das orquídeas que é bastante popular em todo o mundo é a Orquídea Gatleia, sendo uma das espécies mais vendidas aqui no Brasil. Como é o caso de várias outras espécies, as catleias apreciam ambientes úmidos, que tenham uma ventilação boa e que possuam luz direta. Já as falenopsis conseguem se desenvolver na grande maioria dos climas. Elas gostam quando existe bastante umidade no ar e que o ambiente possua uma boa luminosidade. Porém, deve-se ter cuidado com suas folhas, pois são extremamente sensíveis e podem acabar ficando com queimaduras apenas em questão de algumas horas à exposição direta no sol. As orquídeas dendróbio necessitam um pouco mais de cuidado, são mais frágeis e geralmente sua floração dura cerca de 30 dias. Porém, esse valor pode variar de acordo com o clima e temperatura de sua região. O que mais vai depender do sucesso na criação de suas orquídeas será conhecer bem a sua espécie. Cada uma possui necessidades específicas, que se não forem bem atendidas, podem levar sua orquídea à morte. Além disso, você deve explorar o melhor possível do ambiente em que for plantar sua flor, achando ponto onde tenha uma boa circulação de ar, boa luminosidade, que não receba muita luz direta, principalmente nos horários em que o sol tende a ser mais forte. E também se certifique de que a orquídea esteja recebendo a quantidade correta de regas, na frequência certa. Com isso, lembre-se que deve antes de qualquer coisa reconhecer bem com qual espécie você está lidando, assim como o clima de sua região, para que o sucesso na criação de orquídeas seja atingido. Para auxiliar a todos que ainda possuem dúvidas sobre como cuidar de suas orquídeas, ou mesmo que não sabem direito como identificar a espécie que possui, no link da descrição do vídeo, deixamos um passo a passo gratuito, que vai te ajudar a possuir orquídeas sempre lindas e saudáveis. Não deixe de conferir. Obrigado por assistir e até mais!